Estou aqui com o João e Sasha, o casal do momento, e eu queria saber qual é a dica que vocês dão pra não deixar o relacionamento cair na rotina, João? Eu acho que a gente sempre tira um tempo só pra nós dois, seja pra assistir um filme no cinema, ou pra ir fazer uma massagem juntos, pra se cuidar, ou tem um momento só pra nós dois, apesar da gente conversar muito juntos, tá sempre juntos no trabalho, etc. É importante ter um momento só pra curtir nós dois juntos. E você, Sasha? E eu também acho que a nossa rotina também, que a gente tem, eu admiro muito, porque tem muita parceria, tem muita amizade, então eu estou muito feliz em viver essa rotina pra sempre pro lado dele. Com certeza, obrigado gente, bom show.